Criminosos promoveram uma onda de ataques em Vitória, em represália à morte de um homem apontado como segurança de um traficante em confronto com a polícia. Além de atear fogo a ônibus e ao carro de reportagem da TV Tribuna, afiliada do SBT, os bandidos agrediram e ameaçaram o funcionário da emissora. Quatro ônibus foram incendiados em diferentes pontos da região metropolitana da capital do Espírito Santo. Antes disso, um coletivo foi metralhado por bandidos. A ação dos criminosos também atingiu jornalistas, que trabalhavam na cobertura. Um carro da TV Tribuna, afiliado ao SBT, foi incendiado. O funcionário da emissora, que não quer se identificar, chegou a ser agredido. Os ataques aqui na região metropolitana tiveram início depois que um confronto entre a força tática da polícia militar e traficantes acabou com a morte de um criminoso, que inclusive seria o braço direito do bandido mais procurado no Espírito Santo, o Fernando Moraes, conhecido como Marujo. Ele já esteve durante algum tempo no Rio de Janeiro, mas segundo informações da polícia militar, voltou ao Espírito Santo. Dois adolescentes que teriam ajudado a atear fogo em um dos ônibus deram entrada em um pronto atendimento. Outros dois homens foram detidos com galões de gasolina. A polícia continua as buscas. Mais de 300 PMs trabalham para impedir novos ataques. O bandido que manda botar fogo em ônibus é aquele que chama a polícia para a sua localidade, onde nós faremos saturação, apreenderemos armas, traficantes, munições. É coisa de bandido burro. Se queimarem mais ônibus, a gente vai focalizar mais ainda em cima desses grandes traficantes. É coisa de bandido burro.